Irã Túlio tinha 35 anos. Ele foi um dos trabalhadores do Centro de Distribuição Bandeiras contaminados por Covid-19. O carteiro entrou para os Correios em 2015. No começo do mês, ele foi diagnosticado com a doença e se recuperava em casa. Mas na semana passada, não resistiu e morreu depois de sofrer uma parada cardíaca na quinta-feira. Os primeiros casos de contaminação aqui no Centro de Distribuição Bandeiras foram registrados ainda no finalzinho do mês de fevereiro. Três funcionários testaram positivo para a Covid-19. Já no dia 4 de março, o número havia subido para 14 contaminados. E na semana passada, 41 trabalhadores estavam com a doença. Nenhuma unidade dos Correios no país chegou a essa cifra de 41 pessoas testadas positivas, uma unidade tão pequena. O sindicato conseguiu na Justiça do Trabalho uma liminar que determina aos Correios uma série de medidas para proteger os trabalhadores. Como testagem dos empregados, afastamento imediato de casos suspeitos e substituições de equipes. Segundo o sindicato da categoria, apesar da existência de um protocolo criado ainda no início da pandemia, medidas mais rigorosas de segurança e higiene não teriam sido tomadas pela unidade. Sobretudo no que se refere à desinfecção do ambiente após a confirmação de casos de Covid. A demora é muito grande até que é feita a desinfecção da unidade. Essa desinfecção é falha, não é feita corretamente, não é desinfectado os carros que as pessoas dirigem, as motos, as bicicletas. As próprias cartas e os objetos que ficam dentro dos escaninhos não são desinfectados corretamente.